Olha pessoal, acabou de chegar pra mim, eu comprei uma tinta mais pro lado de cinza, que é essa daqui, ó, que agora eu vou testar e eu vou mostrar pra vocês. Veio essa água oxigenada junto, veio esse pente de brinde, veio essas cambuquinhas aqui, ó, essa cambuquinha, esse potinho com mais essa presilha, com negócio de tampar o ouvido, a orelha. E veio luvas, e veio também a tinta aqui. Eu decidi comprar outra tinta, eu vou explicar pra vocês agora porquê. Eu acabei encontrando outra tinta mais pro lado de cinza, e eu tava olhando, gente, no meu canal, alguns vídeos antigos, em que o meu cabelo era bem cinza, bem cinza assim, bem clarinho, puxado pro cinza. E eu acho que eu gostava mais. E eu vi uma playlist em que tava o cabelo de agora, e o cabelo antigamente, assim, da capa, sabe? E contrastou, 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 deu contraste, vamos dizer assim, deu muito contraste do cabelo de antigamente com agora. Agora, então, eu acho que eu não estou feliz ainda com o cabelo amarelo desse jeito. Então, eu resolvi comprar essa tinta, que é pra tonalizar, e espero que fique puxado pro cinza. Porque puxando pro cinza, gente, conforme vai passando os dias que a gente vai lavando, vai desbotando, e vai ficando bem branquinho do jeito que eu gosto. Mas, então, agora eu vou tonalizar com vocês, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Eu não vou mostrar o passo a passo, mas eu vou mostrar as etapas, conforme eu vou fazer. Aqui, pessoal, lavei o meu cabelo. Ó, ele ficou todo durinho. Agora, eu vou fazer a misturinha e vou vir passando. Fiz a mistura, agora eu vou passando o meu cabelo. Bom, pessoal, eu acho que dessa vez o resultado vai ser favorável, porque olha pra vocês verem, gente. Eu vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Olha pra vocês verem, eu acabei de passar agora e já tá bem cinza. Eu vou esperar mais um pouquinho e depois eu vou enxaguar e vou vir mostrando pra vocês o resultado final. Mas eu acho que dessa vez eu acertei. Não é possível, né, gente? Vim pra essa luz, gente, pra vocês verem melhor. Olha pra vocês verem, tá bem cinza, ó. E eu vou deixar ficar bem cinza, mas bem cinza pra não ter desculpa de que não deu certo, de que deu errado. Então, eu vou esperar mais um pouquinho e depois eu vou lá lavar. E depois eu conto pra vocês o que que eu fiz, o que que eu fiz na misturinha. E conto pra vocês, tá bom? Então, depois eu volto. Bom, pessoal, eu vim aqui pra mostrar o resultado final pra vocês. E olha, gente, dessa vez ficou bem mais clarinho, ficou bem mais branquinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ficou bem mais branquinho. Só que eu queria que ele ficasse cinza mesmo, sabe? Pra poder demorar mais pra desvoltar e durar mais tempo. Mas como eu tava com medo da tinta cinza, de eu colocar mais tinta, e ele acabar chumbando demais, ficando muito, muito, muito cinza. Então, eu não coloquei. Eu coloquei só um pouquinho. Coloquei uma colher de tinta e coloquei duas colheres de água oxigenada. E coloquei creme branco pra poder dar uma enfraquecida na misturinha. Aí eu passei no cabelo, esperei por 15 minutos e enxaguei e sequei agora. E ele ficou assim, gente, eu amei o resultado. Esse é o tom que eu gosto. Mas pra durar mais, eu queria que ele tivesse acinzentado mais, sabe? Que ficasse mais cinza. Mas ficou ótimo, eu amei. Vou deixar aqui, ó. Aqui nesse canto, rodando nesse canto, o antes, pra vocês verem. Inclusive, vou pegar até do vídeo passado, as imagens, pra vocês verem. Que depois daquele vídeo eu não fiz mais nada no cabelo. Então, vou deixar a imagem do antes pra vocês aqui. E eu amei, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gravei pra vocês, pra vocês acompanharem comigo essa matização. Porque eu gosto de sempre estar mostrando pra vocês o que eu faço no meu cabelo. Mesmo que às vezes não vá dar errado, ó, não vai dar certo. Eu gosto de mostrar pra vocês. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de clicar em gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau!